Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre os Gurkas, soldados nepaleses que há mais de 200 anos lutam ao lado do exército britânico com uma bravura e lealdade que já são lendárias. Na Botas Vento encontrará sempre calçados produzidos com a mais alta tecnologia, resultando num produto confortável e extremamente durável, pronto para qualquer aventura e desafio. A Botas Vento também se destaca nos calçados táticos, equipando diversas forças de segurança do nosso país. Se eles confiam na durabilidade e no conforto da Botas Vento, você também pode confiar. Em 1814, o Império Britânico estava se expandindo pelo subcontinente indiano, em meio a batalhas e guerras ferozes contra praticamente todos os povos que lá viviam. E uma dessas guerras foi travada contra o reino de Gurka, que mais tarde seria rebatizado de Nepal, localizado bem ao norte da Índia. A guerra, que durou de 1814 até 1816, foi terrivelmente custosa para ambos os lados, com baixas muito elevadas. O que levou à assinatura do chamado Tratado de Sugauli, com ambos os lados aceitando uma paz de compromisso na região. Mas os britânicos ficaram tão impressionados com a ferocidade dos soldados Gurkas, que ofereceram a eles um emprego, recrutando em 1815 cerca de 5 mil, que foram incorporados ao segundo e ao terceiro regimentos Gurkas do exército britânico. Inicialmente lutaram pelo exército da Companhia das Índias Britânicas Orientais, combatendo contra incursões estrangeiras nas suas fronteiras. Mas em 1857, quando arrebentou a chamada rebelião indiana, os Gurkas decidiram manter-se ao lado dos britânicos. E por isso, quando os ebeldes indianos foram derrotados, os Gurkas tornaram-se parte integrante do novo exército indiano britânico. Um exército que existiu de 1857 até 1947, o que lhes garantiu a participação nas maiores e mais terríveis guerras do século XX. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, o Império Britânico tinha 20 batalhões de Gurkas, distribuídos em 10 regimentos, conhecidos coletivamente como a Brigada dos Gurkas, totalizando cerca de 200 mil soldados que lutaram nas mais duras e sangrentas batalhas daquela guerra. Como por exemplo, na campanha de Galípoli, quando os britânicos tentaram desembarcar uma força anfíbia na Turquia. Os Gurkas foram os primeiros a desembarcar em Galípoli e os últimos a saírem de lá, quando a campanha foi considerada um fracasso. E de todos os regimentos envolvidos, apenas os formados por Gurkas é que alcançaram seus objetivos táticos naquela campanha. Na Segunda Guerra Mundial, o número de batalhões de Gurkas aumentou de forma significativa, chegando aos 40, com um total de 250 mil homens, e foram dos poucos que lutaram em praticamente todos os teatros daquela guerra. Lutaram com tanta distinção, que nenhum grupo étnico recebeu tantas medalhas de bravura como os Gurkas, com mais de 2.700 tendo sido distribuídas. Mas toda essa bravura veio com um elevadíssimo custo, com mais de 32 mil baixas. Um dos casos mais incríveis de bravura Gurka na guerra foi do soldado Lahiman Gurung, que em maio de 1945, estava destacado no 4º Batalhão do Exército Indiano, nas florestas de Mianmar. Gurung estava responsável por garantir um dos flancos do seu pelotão, e na noite entre os dias 12 e 13 de maio, após lançar de volta para os japoneses duas granadas, a terceira explodiu em sua mão direita, quase decepando seu braço. Durante mais de 12 horas, recarregando seu fuzil apenas com a mão esquerda apoiado na borda da trincheira, Gurung enfrentou o todo um batalhão japonês, e na manhã seguinte, quando finalmente chegaram para substituí-lo, 31 japoneses estavam mortos exatamente em frente à sua posição. Gurung teve que ser retirado à força e contra a sua vontade do seu posto, exigindo primeiro que os seus dois companheiros fossem vistos por um médico. Recebeu a Victoria Cross, a maior honraria militar britânica, e morreu em dezembro de 2010, aos 92 anos, em Londres. Após a independência indiana em 1947, as unidades Gurkhas foram divididas entre o novo exército indiano e o exército britânico, com dois batalhões Gurkhas, diversos esquadrões e um regimento logístico, ativos nesse momento no exército britânico, com muitos desses soldados operando principalmente no Afeganistão, uma região onde eles combatem há quase 100 anos. O exército indiano conta com seis regimentos de Gurkhas, espalhados ao longo de todo o seu vasto território. Apesar do regime político no Nepal ter se alterado muito nos últimos anos, principalmente após o fim da monarquia, o recrutamento estrangeiro de Gurkhas, tanto para o exército indiano como para o britânico, mantém-se ativo. Apesar de hoje em dia, os Gurkhas combaterem com armas e equipamentos modernos, uma arma está sempre presente no seu arsenal. Refiro-me a Kukuri, uma faca curva originária do subcontinente indiano e muito utilizada pelos Gurkhas desde tempos ancestrais. Todos os Gurkhas recebem duas Kukuri, uma cerimonial e outra de serviço, e até os dias de hoje recebem um amplo treinamento no seu uso. Ficou famosa num relatório de baixas feito por um oficial Gurkha combatendo no norte da África na Segunda Guerra Mundial, que dizia o seguinte. Combate feroz à noite passada. Baixas inimigas, 10. Baixas no nosso pelotão, 0. Gastos de munição, 0. A lâmina da Kukuri mede de 26 a 38 centímetros, mas há designs que podem chegar aos 45 centímetros dependendo do uso que se pretende, podendo pesar de 500 gramas a quase 1 quilo, com as mais pesadas sendo mais úteis para tarefas utilitárias como cortar lenha. No campo de batalha, há um antigo provérbio que diz que depois de desembanhada, a Kukuri só pode ser novamente embanhada se estiver coberta com o sangue do inimigo. A força, a perseverança e a coragem dos Gurkhas é já lendária em todo o mundo. E como diria o Marechal de Campo, Sam Manekchal, chefe do estado maior indiano nos anos 70, se um homem me diz que não tem medo de morrer no campo de batalha, ou ele está mentindo, ou ele é um Gurkha. A Virklete do Flcha Social de Marechal A Virklete do Flcha Social de Tials A Virklete do Flcha touro Abertura 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 Obrigado.